Lembrando que temos um mega influenciador digital na mesa agora. Ele bateu milhões e milhões e milhões de views. Aqui, André, dá pra ser. Teve um vídeo que bateu 14,7 milhões. Caramba! É a piada do ceguinho. Ah, por favor. O ceguinho foi conhecer o Rio de Janeiro, tava lá na Lapa, terminou o café da manhã pra fazer pipi. Fazer pipi. Vai, vai, tá. E o carioca começou a olhar o ceguinho fazendo pipi, mas ceguinho... Que isso, ceguinho? Tu é bem dotado e nunca vi desse tamanho, ceguinho. O que que tu tá fazendo aqui no centro do Rio de Janeiro? Vai pra Copacabana, ceguinho. De sunga? Põe um shortzinho bem apertado e vai pra Copacabana, tu vai fazer a festa com o mulherio. Ó. Aí o ceguinho foi lá, falou com o motorista, motorista, carioca estressado, Copacabana, Ipanema, Leblon. Gente, ceguinho, ia ficar em Copacabana. Ah, passou? E o cara, ô, ceguinho, passei. Tinha algum compromisso? Não, ia pra praia. Então pronto, vai pra praia do Leblon. Ceguinho começou a andar nas areias do Leblon. Dez minutos depois já estava transando com uma granfina. Apartamento de cobertura. Boa! Maior metro quadrado do mundo. Olha aí. A mulher escuta o barulho, ceguinho. Pode ser o meu marido, ceguinho. Pode ser o meu marido, ceguinho. Põe a roupa, ceguinho. Botou a roupa alvorada, ela olhou no olho mágico. É o meu marido, ceguinho. Eu vou inventar uma história e tu confirma. Se ele desconfiar, ele vai nos matar. Nós vamos morrer, ceguinho. Ceguinho, alvorada. Eu confirmo, eu confirmo. Abriu a porta, entrou o marido. Amorzinho, ceguinho, estava lá embaixo do prédio. Me pediu um pãozinho velho. Não, eu vou te preparar um sanduíche, queijo e presunto. Fica conversando com ele aí, amor. Que eu vou preparar o sanduíche. O cara saiu. O marido olhou pro ceguinho. Pegou na orelha o ceguinho. Ceguinho sem vergonha. Eu falei Copacabana. Essa aí deu 17 milhões, né? No Instagram, cara. Olha aí.